Como é que é YouTube? O meu nome é Rix. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje eu venho vos trazer aqui uma reação, um react. Vamos ouvir aqui a nova música do Regula com o NBC. A música chama-se Besta, o teu melhor amigo, entre parênteses. Eu sou um grande fã do Regula. Vamos escutar. Eu conheço este beat. Isto é um beat do cálculo. Isto é um beat do cálculo, ou não? Já ouvi este beat no som do cálculo, acho eu. Correto. Muito bom. Esta é a carta que eu nunca descrevi. E pessoal, já por este início consigo-vos já dizer que o Gula, eu penso que ele vai juntar aqui algumas músicas. Tentar fazer aqui uma sonoridade, fazendo uma mescla de músicas, ritmos, baixos. Vamos ouvir. Eu não vou parar mais. Do boss, à confiança, viste tudo o que eu guardava no copro. E quando a gente não estava buzz off, não estava mais off. Peço desculpas por tudo, se tu hoje por acaso ainda sofres. As minhas intenções não eram estas. Mas dá para ver que os nossos peaches não trouxeram flechas. Por isso vamos acabar com a festa. Antes que tu acabes por me enfeitar a testa. E a ver vamos quem vai voltar à pesca. Estou embora, siga. Está na hora, diga. A tua melhor amiga, de vez em quando agora liga. Mas esquarras no camarim, isso não são barras para mim. Eu sou o trova do Jack Burton, nas garras do mandarim. Está muito simples, mano. Está muito bom, está muito simples. Talvez até não pareça, mas tu deixas-me derraste sempre que eu perco a cabeça. Não me perguntes onde é que andaste, when I'm back saucy. Tu já me paralisaste os braços. Black coffee. O tempo cura tudo. Pensei que eras tudo. Apaga a luz do fundo. Mas sai sem fazer barulho. A porta não fechou. Pensei que eras tudo. Adoro o NBC, mano. Como é que tu dizes que eu nunca te assumi. Em todos estes anos contigo. Smooth. Fazer que eu tive todos estes anos escondido. Não, baby. Agora, Gula, tens uns óculos, mano. Que top, mano. Grandões. Faz-me lembrar os cartoons, mano. Muito legal. Muito legal. Epa, foderam-te os esquemas. Foderam-te os esquemas. Clicé de sempre, sem mexer de putaria. Qualquer um de nós perdeu o bilhete da lutaria. Mas, chaves, podes contar comigo. Se sempre estives na porcaria. O teu melhor amigo é que sou até um dia. O teu melhor amigo é que sou até um dia. Epa, foderam-te os esquemas. Foderam-te. 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 Tu fechaste a porta O puta dos créditos numa carta Criação Rosa chama Porra mano Muito muito bom Ai deixem-me tirar isto Peço desculpa pessoal mas eu estou em stream e isto faz parte da stream Mano Muito muito bom O que é isto? Esta carta Carta de despedida digamos assim Do Gula Bastante sentida a expressar Tudo o que são os seus sentimentos Olha eu gostei muito da música Gostei muito da sonoridade Eu já tinha ouvido este beat Não tinha ouvido este beat desta maneira Tinha ouvido este beat numa música do cálculo Se eu não estou em erro Mano Tá Olha Foi uma boa dica Foi uma boa dica Para quem Para quem quer que seja Mano Não sei O Gula O que é que o Gula te fez de mal Ganda gás Faz boas músicas Vai para a coba Com uma gente também Olha O que é que eu posso mais dizer pessoal Ficamos por aqui Muito obrigado por terem assistido este vídeo Este clipe Mano partilhem esta música Ouçam aí no vosso carro Spotify E Apareçam aí na minha tweets Malta www.twits.tv Barra ManoRix Estou aí em direto Todos os dias Vamos a fazer live E jogar uns jogos Maltinha Portanto Eu fui E vejo-vos na próxima Tchau Tchau